Salve, salve, galera! Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão e ao Eisei. Galera, seguinte, o vídeo de hoje é mais um vídeo de histórias do Lucão. Eu ainda não decidi o nome. Pra quem não tá entendendo nada do que eu tô falando, como assim? Histórias do Lucão, mais um vídeo. O que você tá falando, Lucão? Calma, calma, meu querido e minha querida. Eu decidi criar um quadro aqui no canal, até porque eu estou aumentando a quantidade de vídeos que eu vou fazer pra vocês. Então, tem muita coisa pra gente abordar. Vai ter muito espaço pra falar sobre muita coisa. Vou continuar fazendo, obviamente, os vídeos falando sobre as leis, sobre as questões imigratórias daqui. Mostrando mercado, mostrando lojas, mostrando casa. Vai ter tudo isso aqui ainda e muito mais, tá? Então, eu decidi criar um quadro. Esse é o segundo episódio desse quadro. Onde nós vamos falar sobre histórias que eu já vivi aqui nos Estados Unidos. Com esses meus quatro anos morando aqui, eu percebi que já passei por poucas e boas. Alguns perrengues engraçados, outros nem tanto, né? Hoje em dia a gente ri de algumas coisas, mas que no momento foi desesperador. E eu percebi que nas minhas idas aos podcasts da vida, já fui em vários, já dei várias entrevistas. Vários cortezinhos, assim, pegaram, meio que deram uma certa viralizada. Deu contando situações que eu passei aqui nos Estados Unidos. E a gente sabe que hoje em dia esse negócio de podcast, de história, os cortes em si, é muito comum. Porque você, às vezes, tá no carro dirigindo, vai ouvindo no YouTube, alguém falando alguma coisa. A pessoa tá lavando uma louça, vai escutando também. Então, esse é um vídeo que, óbvio, eu sempre vou fazer num fundo, assim, legal, pra quem quiser ver. Olhar pra cara do Lucão. Mas se você quiser fazer outra coisa, enquanto você me ouve. Enquanto você ouve alguma historinha engraçada ali, verídica. Mas engraçada que eu passei aqui, às vezes nem tão engraçada também, vai ser muito legal. E eu tô tentando achar um nome pra esse quadro. Algumas pessoas já deram sugestões no primeiro episódio. Foi muito legal. Eu vou, inclusive, vou responder, todo mundo que sugeriu lá no primeiro vídeo, vou responder a todos vocês. Eu vou, enfim, escolher um dos nomes que vocês sugeriram lá. Mas eu queria pedir pra que vocês continuassem sugerindo nesse vídeo ainda. Eu vou tentar achar alguma coisa bacana pra gente colocar um nome nesse quadro. Pra criar uma vinhetinha com esse quadro. Vai ser muito massa. A gente tá construindo algo. Tem muita coisa. De repente, esse quadro eu posso até começar a trazer pessoas pra contar histórias. Enfim, alguns inscritos do Lucão que também já estão por aqui. Não sei, vamos ver o que vai dar. Enquanto isso, eu conto só com a sua participação aqui nos comentários de nomes, tá? Já falaram histórias do Lucão, o que vivi no Zeua com o Lucão, os perrengues do Lucão no Zeua. Já deram vários nomes. Eu ainda não decidi qual que eu vou colocar. Então, ajuda o Lucão aqui embaixo, tá? E se você não tá inscrito, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho de notificação. E me segue nas minhas redes sociais também. Os links vão estar todos na descrição desse vídeo, tá? Meu Instagram é o arroba lucas.ocastilho. No Face, TikTok e Twitter. Você me encontra lá como o Lucão usa. Lucão USA. E eu vou começar a construir, postar alguns vídeos exclusivos pra essas plataformas, tá? Então, você vai acompanhar muito mais da minha vida, da minha rotina morando nos Estados Unidos, beleza? É o seguinte. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês. Está muito quente. Hoje a gente tá fazendo 32 graus. E a gente fica aqui, né? Ansiando na época do inverno, né? Que é muito frio. A gente fica ansiando pelo verão, pelo calor. E quando chega, a gente não sabe nem como se comportar diante dele, né? Eu tô andando na rua aqui, mas assim, extremamente incomodado, ó. Essa florzinha aqui bonitinha. Vocês estão vendo esses latões de lixo que tá aqui, ó? Hoje é dia de lixeiro. Aí todo mundo tem que trazer as latas de lixo. Essa aqui é dos lixos recicláveis. Essa aqui é do lixo orgânico. Tem que separar, senão você paga multa, tá? A prefeitura te multa. E não é uma multa baratinha, não. E aí depois que o lixeiro passa, são companhias diferentes, né? Óbvio que pega o reciclável, que pega o orgânico. Depois as pessoas só pegam o lixo e levam pra trás da casa. Isso funciona pelo menos aqui na cidade de Everett. Cada cidade tem meio que uma regrinha ali, mas em geral não tem aquelas latas de lixo que ficam aqui na frente já da casa. E as pessoas jogam lixo a qualquer dia, a qualquer hora. Onde eu morava em São Paulo era assim. Enchinha lá o negócio do lixo. Era só levar o lixo lá pra frente. Tinha que tomar cuidado às vezes pra não levar o lixo muito antes do dia do lixeiro, pra cachorro não rasgar. Tem uns rolês assim, né? Aí no Brásio que eu tô ligado. Aqui a gente não tem tanto essa dor de cabeça. Mas não tem cachorro na rua. Tem até coisa ali, ó. Que o pessoal descarta ali. Às vezes bicicleta. Tem um sofá ali mais pra cima. Televisão. Tem. Acham. Tem uns achados assim maneiros. Mas o vídeo de hoje não é pra falar sobre isso. Vocês vão ter que assistir os outros vídeos que eu faço aqui no canal. Andando pelas ruas, mostrando as coisas, ó. Então deixa eu ali pra mostrar, vai. Só pra vocês não ficarem na curiosidade. Tem um ar-condicionado ali. Muitas vezes esses ar-condicionados funcionam, tá? Só que eles são antigos. E as pessoas pegam alguns novos, mais modernos, ó. Mas aqui tem um negócio que balança o bebê. Parece tá bom, ó. Aparentemente. Mas esses negócios assim, gente, é tão baratinho. Aqui nos Estados Unidos. Por isso que o povo descarta, sabe? É tão barato que não compensa você pegar um negócio ali pra colocar seu filho. Que você paga 30 conto, 40 conto. Sei lá. Minha opinião. Entendeu? Então às vezes não compensa. Agora às vezes a pessoa tá precisando e tal. Muita gente se salva nessa. Meu Deus, tá muito quente. O sol tá muito forte. Mas vamos lá. Vamos contar a história. A história de hoje é sobre o dia que eu fiz xixi na calça. Aqui nos Estados Unidos. Como assim, Lucão? Você fez xixi na calça? Primeiro dia. Segundo dia, na verdade. Aqui nos Estados Unidos. Eu acredito com toda a minha força que talvez o fato disso ter acontecido comigo tenha alguma relação psicológica, né? Não é necessariamente uma doença. Eu achava que era uma infecção urinária, alguma coisa assim. Só que eu tinha feito exames. Quando eu cheguei, depois que eu cheguei aqui, depois de uns dois, três meses, que eu ainda estava com esse problema. Eu fiz o exame e não deu nenhuma anomalia, vamos dizer assim, no meu exame de urina. Então, conversando com psicólogos, tal, eles falaram que pode sim. Talvez o impacto de estar num país. Eu estava com muito medo no começo. A gente conta histórias assim hoje em dia, mas foi algo muito forte assim no início pra mim. Então, acaba que isso talvez gerou um certo medo ali e o meu corpo reagiu de uma forma medonha, esquisita. Como é que isso aconteceu? Antes de vir pros Estados Unidos, eu estava muito apreensivo, desde o primeiro mês, um mês, dois meses antes de vir pra cá, de tipo assim, meu, eu não posso ficar doente. Eu penso que eu só fico doente antes de chegar lá, no dia que eu tô indo pra lá, na semana que eu tô indo pra lá, ou coisa do tipo. Falei, mano, isso não pode acontecer comigo de jeito nenhum. Esse era meu medo. Pois bem, quando foi faltando ali dois, três dias pra embarcar, eu comecei a sentir muita dor na hora de urinar. Por isso que eu achei que era uma infecção de urina, entendeu? Alguma coisa assim. Embora eu nunca tivesse tido nenhum problema com relação a isso. Eu associei que fosse talvez. E tentei fazer, já estava vindo pra cá, não tinha mais nem como passar no médico, nem no Brasil, nem aqui, não tinha mais o que fazer. Então fui tentar buscar os meios ali de internet, né? Tomar bastante água, parará, não sei o que. Fui tentar buscar o criançado brincando tudo ali na água, parquinho público, pá, até estacionamento. Legal, né? Enfim. Aí, beleza. Peguei. Vim pros Estados Unidos. Só que como eu tava em casa, já não tava mais trabalhando nem nada, eu tava em casa, no Brasil, né? Acabou que eu precisava ir no banheiro, eu ia no banheiro. Eu não tinha percebido que quando vinha vontade de fazer xixi, eu tinha que mijar imediatamente. Imediatamente. Então, a gente chegou aqui, o primeiro dia foi de boa, a gente ficou no Airbnb lá em Nova York, o segundo dia que a gente já não tava mais no Airbnb, eu estava no Brooklyn, o meu amigo, eu vim com um amigo meu, né? Esse meu amigo tinha ido encontrar um conhecido que ele tinha aqui e tal, era alguém da família dele mais distante, sabe? Que ele, por sinal, nunca conheceu antes, enfim. Aí, ele foi se encontrar e eu fiquei lá no Brooklyn, lá perto de onde o Cris morava, tals, né? Tava eu andando lá, de repente me veio uma vontade de fazer xixi e eu tava com a minha mala na mão, porque a gente ia ficar durante o dia em Nova York, mas a gente já não tinha mais quarto, então a gente ia voltar e a gente ia vir pra Boston, no caso, né? A noite. E tava eu andando de mala, lá em Nova York, no centro do Brooklyn lá. E assim, pra quem já foi, ou se você não conhece, não tem banheiro, assim, não tem banheiro público, tem muito restaurante que não deixa você usar o banheiro, tem muito restaurante que nem tem banheiro, enfim, e eu também não conhecia, e na parte que eu tava, era uma parte, sabe aquelas partes, tipo assim, pra quem conhece São Paulo, imagina que você tá no meio do Anhangabaú, longe dos comércios em si, longe do, tipo assim, não tinha um banheiro ali que você olha, assim, pro lado tem um Mac do lado, você vai lá no banheiro e faz xixi e acabou. Não tinha um negócio assim. Aí o que que aconteceu? Fui eu, peguei, olhei pro lado, assim, tava no meio do nada, lá no Brooklyn, não conhecia também, e eu tava zanzando, enquanto eu esperava esse meu amigo lá encontrar esse familiar dele. E eu tava zanzando, tal, se me deu vontade de ir no banheiro, quando de repente eu olho pra um lado, olho pro outro, não tem onde eu ir, não sei o que, e acreditem em mim, mas eu não consegui segurar. Oxi, eu não consegui, vou ficar um pouquinho debaixo da sombra aqui, deixa eu ver se não tá quente aqui. Eu não consegui segurar, cara, e eu mijei na roupa, eu mijei na calça. Ali, bateu um desespero. Você imagina que você nunca teve nenhum problema assim, e de repente você sente uma vontade de fazer xixi, e não é que eu fiquei segurando por horas, e aí acontece, porque é normal, se você segurar a mão de xixi mais do que você tem capacidade, você vai mijar na roupa, a gente sabe disso. Mas não foi meu caso. Eu, foi tipo assim, veio à vontade ir no banheiro, demorou, tipo assim, três, quatro minutos, eu não achei banheiro nesse tempo, eu fiz xixi na calça, mano. Eu fiz xixi na calça. E aí o problema foi o seguinte, quando eu vi que eu ia começar, que eu comecei a fazer xixi, eu sentei num banco, já tinha praticamente mijado tudo, e eu achei que no banco ia disfarçar, eu tava com uma calça mais escura. Tô sentado no banco assim, pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Quando eu olho pra baixo, eu vejo que o banco tá literalmente coando o meu xixi, cara. Era aqueles bancos de madeira, e tinha uma poça de mijo debaixo de mim, assim, e as pessoas passando assim, olhando, e eu assim, mano, assim, constrangidíssimo, assim, sem rumo de vida, se coloca no meu lugar, mano. Eu já tava nervoso, com medo, com receio, né, preocupado. E pá, e como é que vai ser, e não fala inglês, e não sei o que lá. E aí eu tava perto da estação nessa hora. E aí eu mijei na roupa, aquele desespero, pá, fui pra trás da estação, assim, tem uns dumpsters, né, uns lixos, que é aqueles baldões lá, aquelas, aqueles contêineres de lixo, assim, fui lá pra trás, falei assim, deixa eu, né, tem que ter que trocar de roupa aqui mesmo, porque não tem aonde eu ir, né, na estação em si, na entrada ali, não tinha banheiro também, não tinha o que fazer. Fui lá pra trás, tirei a calça, eu tava com uma bermuda, coincidentemente, eu estava com uma bermuda por baixo já, quem nunca, né, colocou uma bermuda ali, por ser que as malas estavam meio que cheias, não tinha muito o que fazer. Beleza, troquei a calça, fiquei de bermuda, a bermuda preta, falei, vou ficar aqui no sol pra tentar dar uma secada no xixi, olha a situação, gente. E eu, nervosíssimo, né, falei, mano, o que que tá acontecendo, por que que isso aconteceu comigo, estranho, tal, tinha acabado de fazer xixi. Fiquei meia horinha sentado, os tavam sol, o solzinho meio quente até, deu uma secada, a calça era meio, a bermuda que tava abaixo era meio taquitel, e aí eu fiquei com uma sacolinha, fiquei com a mala, e uma sacolinha de xixi, com a calça com xixi. Fui andar, falei, bom, secou, tal, você tem mais o que fazer, a paciência, né, e eu não tinha mais nem hotel, nem nada, eu ia ter que pegar o ônibus e ir pra Boston, onde a gente tinha um Airbnb no dia seguinte, mas ia ter que viajar mijado. Fui andar na ponte do Brooklyn, acredito que você já tenha visto em algum filme, aquela ponte famosa que aparece nos Friends, na série Friends, tem vários filmes que aparecem, ali, acho que o Homem-Aranha aparece naquela ponte, tem muitos filmes que aparecem naquela ponte do Brooklyn, é muito famosa, e você pode andar nela, assim, ela não passa a carrapar de cima, assim, né, você anda por ela. Fui eu andar por ela, falei, deixa eu conhecer, né, tal, é bem pertinho ali, fui andar. Quando eu tô no meio da... Mano, é uma ponte, cara, que deve ter, não sei, dois quilômetros, eu não sei, uma ponte grande, um quilômetro e meio, eu não faço ideia da quilometragem, do tamanho dela, mas assim, é uma ponte, então não tem loja, não tem nada, não tem banheiro, não tem nada, é uma ponte só. Quando eu tô no meio da ponte, me deu vontade de mijar de novo. Aí ali eu fiquei desesperado, porque veio a vontade, sendo que eu tinha acabado, deve ter feito o quê? 45 minutos que eu tinha mijado. E veio a vontade, e eu já tava quase mijando na calça. De novo. E aí, mano, eu juro pra vocês, o meu olho encheu de lágrimas, assim, eu falei, mano, o que tá acontecendo comigo, velho? E ali é um lugar muito turístico, então, lotado de gente, e eu fiquei assim, mano, desesperado, de verdade, falei, mano, o que tá acontecendo comigo? E aí eu num país novo, sem dinheiro, sem falar inglês, o meu amigo não tava nem lá pra me dar um suporte emocional, e eu falei, mano, e agora? Comecei a mijar no meio da ponte, mano, com todo mundo me olhando, e aí eu fui andando, e eu olhava pra trás, assim, um rastro de mijo, e não era aquele xixi que você faz assim, rapidinho, era aquele mijo que você fica, gente, não foi um mijo, vai, não tem nenhuma criança aqui, não tem, ai, falou um mijo, pelo amor de Deus, vai, enfim, se é demais você saber que um ser humano faz xixi, você pode pular o vídeo, é que não é comum um ser humano mijar na roupa, aí, mais uma manjão do meu tamanho, aí beleza, aí fui andando, fui ficando um rastro de mijo na ponte, assim, vergonhoso, e as pessoas olhavam, algumas pessoas olhavam pra mim assim, tipo, porque eu tava com uma cara de um mendigo desse jeito, assim, né, imagina, mijando na roupa, assim, parecia um louco, com mala na mão, assim, tal, e aí, tava de chinelo já, porque eu tirei o tênis, porque não deu, mijei tudo, pá, botei tudo na sacolinha com mijo, e as pessoas olhando, assim, gente que ria, algumas olhavam com um olhar estranho, e o rastro de mijo ficando, e eu falava assim, mano, esse xixi não para, velho, não para esse xixi, mano, e eu mijando, e ali eu fiquei muito mal, mano, ali eu fiquei muito mal, falei, mano, tá acontecendo alguma coisa comigo, tá acontecendo alguma coisa comigo, e eu andei mais uns 10 minutos, juro pra vocês, mais uns 10 minutos, você descer na ponte do Brooklyn ali, pra quem conhece, né, você passou a ponte do Brooklyn ali, virei à esquerda, tem uma parte que você vai subindo assim, que é mais deserta, né, meio que não tem muito comércio, mas você vai pra rua, pá, e aí eu sentei num ponto de ônibus, 10 minutinhos andando, do que eu tinha mijado, eu sentei num ponto de ônibus, fiquei ali pensando, o que eu vou fazer na minha vida, todo mijado, não deu 5 minutos que eu tava sentado, eu me mijei de novo, velho, eu me mijei de novo, mano, acreditem em mim, enfim, resumo, tá, mijei ali, foi a última vez que eu mijei na roupa, eu mijei 3 vezes em coisa de 1 hora, 1 hora e pouco, eu acredito sim que isso possa ter sido emocional, não sei, enfim, fiz exame, o exame deu normal, no fim parou de arder, aquela ardência foi só tipo 1, 2 dias antes de eu vir pros Estados Unidos que eu senti, por isso que eu associei a uma possível infecção urinária, passou isso, vim pra Boston, como, né, a galera já conhece a minha história, quem não conhece vai ter que assistir outros vídeos, não é pra contar essa história agora, mas vim pra Boston, peguei um ônibus mijado, eu acho que tava, eu acho que assim, e eu não tinha bebido 200 litros de água não, porque talvez você pode falar, pô, Lucas, às vezes você tinha bebido, não, 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 não teve nada de fora do normal, fora da curva, nada, 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 que hoje em dia, por exemplo, eu tô fazendo dieta, academia, pá, não sei o que, aí eu tomo 4 litros de água por dia, aí eu fico querendo um cachorro mijando mesmo, mas é normal, aí eu mijo no banheiro, né, vou no banheiro, enfim, eu sei que eu vim pra cá, pra Boston, e eu fiquei mais ou menos uns 3 meses, 3 meses, mano, assim, tava na rua, tô aqui gravando um vídeo, eu preciso mijar, aí você imagina aqui, só tem em casa, a minha casa tá, sei lá, uns 10 minutos daqui andando, impossível, eu não teria tempo pra chegar em casa, então assim, eu mijaria na roupa, só que aí como eu vi que eu de fato não tava conseguindo mais segurar xixi, aí podia ser aonde eu tivesse, aonde eu tivesse, aqui por exemplo, aqui ó, vocês verem aqui o que tem em volta, se me desse a vontade aqui agora, eu ia ter que vir aqui no cantinho, mesmo luz do dia, mesmo aqui do jeito que tá, e fazer o xixi, eu fiz xixi na praia, de revir, fui lá na praia, deu vontade de mijar, eu tive que, mano, mijar, na praia, só que não foi na água não, tava frio, era inverno, acredita em mim, ou era isso, ou era na roupa, então eu passei uns 3 meses nessa loucura, até que eu peguei e fui no médico aqui, porque eu falei, mano, não dá, desse jeito não dá, fui no médico, fiz exame, pá, não sei o que, deu normal, e aí pouco tempo depois disso, não sei dizer quanto tempo, mas passou e passou, acabou o problema, mas cara, acredita em mim, imagina, mano, a vergonha que eu passei, tá em Nova Iorque, mijado, vi, pegar um ônibus de Nova Iorque pra Boston, mijado, sorte que, assim, não ficou um fedozão de mijo, que às vezes, pelo menos o meu xixi não tem cheiro forte, tá ligado? Então não ficou aquele fedozão, mas imagina, independente, você consegue saber que você tá mijado, ainda mais que você fez 3 leva de mijo na roupa, né, e aí, enfim, aí, por mais que você troque a roupa ali, já tinha trocado, já tinha mijado de novo, e uma loucura de mijação, então, esse foi o meu perrengue, que eu acho que foi um dos mais vergonhosos que eu passei aqui, neste país chamado Estados Unidos da América. Galera, esse foi um vídeo onde eu trago histórias que eu vi aqui, não foi invenção minha, tá, pode ter sido, até porque não me orgulharia de inventar algo desse tipo, né, não combinar, né, tanto quanto constrangedor, mas já passou, isso foi 4 anos atrás, depois, conversando com psicólogos e tal, eu fiquei sabendo que sim, isso poderia ser uma questão psicológica, né, um medo, pá, não sei o que, e o meu corpo reagiu talvez daquele jeito, considerando que no exame de urina não deu nenhum problema, nenhuma infecção urinária, nada, exame de sangue e tal, não sei o que, tudo normal, então eu só posso acreditar nessa possibilidade. Talvez, não dizem que o cachorro, quando ele tá com muito medo, ele mija? Não tem um negócio desse? Talvez eu, com muito medo ali, eu vi que o cavalinho lá, o pônei, cagou na festa da Virgínia lá e falaram que ele cagou porque tava com medo, que o animal reage dessa forma, talvez eu tive um efeito parecido, né, olhando, imagina, você tá no meio de um país, longe de todo mundo, de tudo, de todos, sem muitos recursos, pá, talvez foi esse medo que me fez fazer o que eu fiz, viu? Enfim, galera, gostaram do vídeo, gostaram da história? Comenta aqui embaixo, melhor, você já passou por algo parecido, assim, tão constrangedor que, que, tipo assim, você nem gostaria de contar, você não sai falando pra todo mundo assim, uma situação maluca como essa? Conta aqui embaixo, vamos encher esse comentário de histórias engraçadas, de perrengues, que hoje a gente ri, mas que um dia a gente chorou por eles. Dedão no like, um grande beijo, até o próximo vídeo, é nóis, fui, tchau!